Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included, hoje com uma série, porque infelizmente o nosso save da base tutorial, não sei o que aconteceu, mas depois do último hotfix ele não quer abrir, simplesmente o jogo fecha, não dá nem crash, o jogo fecha de uma vez. Vamos ver se eu consigo resolver isso aí, enquanto isso eu vou iniciar um novo desafio aqui, que é o desafio Hardcore, que são todas as dificuldades aí no máximo, estresse, moral, fome e saúde, e imunidade, tudo no mínimo, beleza? Os duplicantes que eu escolhi foram esses três aqui, são meus três últimos inscritos, o Bruno Bride, a Helena Dias e o Lucas Bonfim, sejam todos bem-vindos. O nome da base é Desafio Hardcore, e eu sempre inicio daqui para mostrar que eu não vi o mapa antes, então eu não tenho como saber que mapa que é. Já vi água ali, vamos dar uma pausa, beleza. É para mostrar que realmente está no desafio do Hardcore, deixa eu mostrar para vocês aqui, sistema imune, mudança por ciclo, sistema imune vulnerável, menos 15% por ciclo, beleza? Calorias, fome devastadora, muito difícil, menos mil calorias por dia, então é menos mil do duplicante, menos mil da dificuldade, total menos dois mil. Eles nerfaram, tá? Era três mil, eles nerfaram, não é culpa minha, tá? Os desenvolvedores que nerfaram aí, tá? Atributos, pavio curto, tá? Vai tomar constantemente aí, debuff de estresse, tá? Pelo pavio curto, beleza? E o moral, onde é que mostra o moral? Deixa eu ver. Eu não sei onde mostra o de moral, mas também está no mínimo, tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui. Deixa o meu cobre estar um pouquinho distante, né? Um pouquinho distante. Vou cavar nessa direção aqui atrás do cobre, e vamos soltar a pausa. Enquanto eles vão cavando ali, já vamos alterar as configurações. Tá? Vou ter que tomar muito cuidado, tem que jogar muito mais safe, tá? Nesse tipo de jogo aqui. Vou acelerar um pouquinho, pra não ficar enrolando muito. O jogo é muito mais fluido, né? Depois que você sai de uma base que estava extremamente grande. Deixa eu ver aqui, que eu vou aprontar. Beleza? Chegaram ali na parte da pesquisa. Operador manual. Bateria. Vou fazer isso aqui. Vou passar o fio já. Esse aqui é básico, tá? Esse aqui é básico, por início. Citação de pesquisa. Ok. Enquanto eles vão construindo ali, deixa eu já fazer mais um risco aqui. Talvez o meio... Fazer com 10, fazer 20. 10 pra cada lado. Então, aqui vai descer a escada. Nessa parte aqui. Então, a porta... São duas escadas, né? Que eu vou usar. São duas escadas. Então, a porta vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma pausinha aqui, vamos ver. Desqui... Ah, não construiu ainda. Acelerada aqui. Enquanto isso, eles vão... Tem que fazer o mais rápido possível essa parte da... Dos banheiros, tá? Vamos trabalhar aqui com um, dois... Três lavatórios. Tem o botão errado. Beleza, liberou a pesquisa. A primeira pesquisa que a gente vai fazer é os trabalhos, tá? Não tem jeito. Essa é essencial. Depois a gente já vai pra agricultura. Pra não perder tempo aí de começar a desenvolver comida. Dá uma pausinha aqui. Mexer nas prioridades. Tenho dois caipiras logo de início, mas um é pesquisador. E os outros eu vou deixar normal mesmo. Vamos soltar a pausa, não. Fazer aproveitar e fazer o banheirinho aqui. E agora sim, vamos soltar a pausa. Deixa eu ver... Ok. Já passar essa escada aqui. Vou manter com duas portas mesmo, mas nessa posição aqui. Ou não, né? Na verdade, três de altura só. Vamos lá. Depois eu vou trocar até as escadas por... Um do lado das escadas pelo poste. Vou abrir essa área aqui. Eu preciso chegar na água o mais rápido possível. Então eu vou chegar por aqui, ó. Depois a gente vê o que a gente faz. Por enquanto eu só preciso chegar na água. Termina aqui primeiro. Pelo menos um banheiro. E vem pra cá. Fazer as camas aqui em cima. Tá bom pra começar. Esse lado aqui não precisa ter pressa, não. O outro lado é mais importante. Vamos arrumar aqui a parte do... Do sono. Que vai ser... Aqui. Eu não posso arriscar muito, tá? Não esqueçam que eu não posso arriscar muito. Tem que me manter safe. Mesmo ele tendo mudado... O maior problema dessa dificuldade é a fome, tá? Então por isso você tem que evitar duplicantes que a reação estresse seja a boca nervosa, né? Que não pare de comer. Ok, terminou a pesquisa. Agora nós vamos para... Eu vou arriscar ir pra combustão interna. O certo era eu fazer a parte da agricultura básica. Mas eu vou arriscar ir pra combustão interna. Vou dar uma pausa aqui. O quadro de trabalho já de cara. Sem pensar e depois eu faço o supercomputador aqui. Vou colocar um bebedourinho aqui desse lado. Tá? Já pra eles... Começarem a ganhar uns bonuzinhos aí. Eles conseguiram construir dessa altura, caramba! Aumentar a prioridade aqui. Prioridade alta aqui. E... E já vou mudar profissões. Eu tô jogando um pouco mais rápido, dá pra não ficar muito lento o início. Né? Que senão fica muito maçante. É, você começa a construir a escada por baixo, você também é cabeçuda, né? A gente começa a continuar construindo a escada da altura que já tava. Vamos ver quanto falta pro sono. Falta bastante tempo ainda. Vai dar tempo tranquilo de fazer aqui a parte dos quartos. Marcada até pra quebrar em cima. Com isso a gente tem o nosso primeiro ciclo aí praticamente perfeito. Só fazer a porta aqui. E a porta aqui. E a porta aqui. Beleza! Vamos lá. Lembrando que a base tutorial não parou, tá? Eu só tô gravando esse desafio aqui. Porque eu tô tentando resolver o problema da base tutorial, tá? Pesquisador assistente. Aprendiz de mineiro. E você vai pra Office Boy mesmo tendo... Não, peraí. Oito? É você. A Helena? Nossa, os dois tem oito de escavação. Agora que eu me toquei. Mas ela tem seis de... Ah tá! Se eu não me engano, a Helena é coruja da noite. Muito bom. Estamos com um ótimo início aí. Tá muito bom mesmo. Não pode ficar caindo muita areia aqui. O negócio é aqui, mano. Foca aqui. Não pode deixar eles com a mão suja, tá? Não esqueçam disso. Germes eu vou deixar pra desinfetar. Hum, vai ficar sem lavar a mão, né? Deixar ele desinfetar com 10 mil mesmo. Não dá pra colocar um milhão não nesse modo. Eu tenho que acelerar o chão também, né? Senão não adianta nada. Quanto falta? Beleza, vai dar tempo. Mantenho as portas abertas. Terminou a pesquisa. Vamos meter já uma bateria aqui mesmo. É... E aí depois eu troco isso aqui por um gerador. Troco esses dois por um gerador. E eu esqueci de mudar aqui pra só operar quando chegar a 9%. Tá de olho aqui. Tá de olho aqui. Aqui, minha gente. As camas. As camas. Isso. As camas. Quero ninguém dormindo no chão, não. Vai ajudar ele, Helena. Para de ficar indo por baixo. Teimosa mesmo, né? Mas vai dar tempo. Hum, alguém vai ficar sem comer. Alguém vai ficar sem... Peraí, deixa eu já dar as camas. É... Esse pro Lucas, porque o Bruno não vai precisar ficar... Então eu vou dar essa cama pro Bruno e essa cama pra Helena. O Bruno não tem problema ele dormir no chão, não. Esses dois aqui não podem ficar tomando debuff à toa, não. Será que dá tempo? Dá tempo, hein? Se não der, eu coloco mais uma horinha aqui. Não, vai dar tempo. Ótimo. Beleza. Tivemos um... Um primeiro ciclo aí, perfeito. Tá? Banheiro, camas, pesquisa e já os três com... Com profissão. Tá ótimo. É... Eu tô pesquisando já a parte da combustão interna. E terminando a combustão interna, a gente já pula pro... Ahn... Vou fazer quatro de altura aqui. A gente já pula pro... Aperto... Aperto... Pula pra agricultura básica. Tem cheio de germes na porta. Acho que eles comeram com o germe, tá? Eles estavam com um pouquinho de germe quando eles comeram. Deixa eu ver. Não... O Bruno tá de boa. É um perigo, tá? Germe de infecção alimentar no modo hardcore. Olha lá. Pegou 885 germes, mas não foi o suficiente. Então ele tava com poucos germes no corpo, tá? Então tá ótimo. Já acordou? Aqui tá a pesquisa. Já tá terminando a combustão interna. Vou fazer mais ou menos por aqui, ó. O gerador. Ou se der tempo eu faço embaixo. E a gente já tem que começar a cuidar já da parte já da... Da alimentação. Já, já. Eu tô pretendendo fazer o refeitório aqui no meio. Igual eu fiz na base da live. Só que um pouco menor, né? Aqui só vou deixar 20. 10 pra cada lado, né? Vai ter um total de 20. Vai ser mais que o suficiente. Defini a direção pra lá. E prioridade 9 aqui. Beleza. Temos comida. Tudo de boa. Põe energia. A altura tá boa. A dúvida é se eu vou ter material suficiente pra... Retal bruto. Eu tenho 2 toneladas de minério de cobre. Ok. Vamos pra preparação de refeição direto. Sem nem pensar. Construir isso aqui. Deixar ele gastar ali. E fazer uma... Com uma... Eu faço o gerador aqui. E aqui nessa parte aqui de baixo é onde vai ficar meu refeitório. Ah, caramba, me zoou aqui, né? Aí, muito bom. Estamos com um bom start. Um start tá bom. Tá ruim, não. Não tem que reclamar, não, do start. Dois duplicantes com boa escavação. Tá tranquilo. Falta pra dormir de novo. Falta bastante ainda. E aí já vai ser o terceiro ciclo, né? É, já é o terceiro ciclo. Vamos colocar mais um de moral, dois de moral aqui pra eles. Tá que eu já tenho o bebedouro, então eles já tem onde já trocar uma ideia. Aqui eu vou tirar tudo. Faltou um banheiro, né? Deixar aqui. Antes de acabar o ciclo, porque senão eu vou perder o bônus do quarto. E agora o bônus de moral é importantíssimo. Olha o stress, já. Bruno Bright já tá com 20% de stress, já. Eu acho que seria interessante eu até já dar um grau aqui no bônus de moral, porque... Ah, peraí. Peraí. Parou. Parou, parou aqui. Senão vão... Vai cair a areia em cima da cama e vai... Vai zoar tudo. Aqui eu já posso desconstruir. Vai dar tempo? Vai. Não, não vai dar não. Ele não vai conseguir desconstruir a tempo. Queria pelo menos pôr pra... Seu tempo. Parar a pesquisa um pouco. Deixa eu ver. Finalizar essa limpeza aqui. Já fechar a parte de cima do quarto. Também nem tanto, né? E aqui, já vamos abrir essa parte aqui, menos. Tem espaço pra mais um dupe. E aqui eu vou dar aquela priorizada aqui na construção do... Como é que tá as profissões? 23, 16, beleza? Não posso abusar muito nas profissões também. É 10 pra cá. 10 pra cá. Então... A picada vai dar bem aqui. E a outra aqui. Beleza. Foram dormir ainda. Deixa eu acelerar isso aqui. Ah, eu já deixei eles com... Bônus de moral alto. Já a gente tem que correr atrás dessa... Dessa parte aí mais rápido possível pra estabilizar. Fora a alimentação, né? Fora a alimentação. A gente tem que estabilizar esses duplicantes aí. Também que eu não saí tão longe de cobre, né? Se eu saísse muito longe de cobre, ia dar um sério problema. Vamos ver quem vai ser o duplicante. Nossa, é um anêmico logo de cara. O Renan tem 7 de força. Mas eu vou pegar com o suplemento vitamínico. Eu preciso muito de um duplicante. Mas com tripofobia, o primeiro duplicante... Não sei se eu pego o suplemento... Ou se eu pego o nabo. Eu vou pegar o nabo. Vou pegar o nabo. O suplemento eu consigo me virar. O nabo é comida. No início é muito importante. Ainda mais nesse modo aqui. Vou pegar o nabo. Já seria uma coisa que não teria, né? Antigamente não ia acontecer, né? Isso aqui. Não ia ter mais esses 4k de comida aí por causa do nabo. Vamos, gente! Eu vou seguir a dica de um dos inscritos e eu não vou fazer a composteira, não. Eu vou colocar um local para armazenar... Prioridade 9. E aí, boa! Eu vou colocar um armazém para colocar a terra poluída e que se dane. Eu não vou usar a terra mesmo, pelo menos, por enquanto. Aí, na hora que precisar, faz de uma vez. Boa! Terminou a pesquisa. Agora eu tenho nada, por enquanto. Preciso dar a horta ali. Provavelmente eu vou fazer aqui na parte de cima. Posso desativar já aqui. Beleza, estamos indo bem. Tem ainda... Enquanto tiver auxílito, eu não preciso me preocupar. É bom ver um gameplay assim logo depois no tutorial, né? Para ver o tanto de coisa que eu faço. E, tipo... Nem parece que é planejado, tá? Igual era no tutorial, né? Vai mostrando passo a passo. E, tipo, aqui vai de uma vez. O negócio vai acontecendo e, tipo, os olhares menos atentos nem percebem o que está rolando. Deixa eu ver. Eu já quero ir direto para cá. Já quero ir direto para cá. Essa água aqui, eu tenho que passar ela mais para baixo. Ou mais para cima. É, mas para cima vai demorar muito. Tem muita água aqui. Eu vou ter que descer essa água, não tem jeito. Vai ser difícil fazer isso, viu? Porque... O consumo está alto aqui. As mucuras aí vão... Vão virar história. Deixa eu ver. Beleza. Vou entrar no horário de folga de novo. Está todo mundo lavando a mão. Como é que estão os germes? Ok. Isso é bom. Tá? Se deixar infectar muito de germe superficial, tá? Quando eles encostam no banheiro, vai tudo para eles, tá? Tudo não, né? Vai boa parte para os duplicantes. Então, toma muito cuidado. Ó, ela vai sair, vai lavar a mão e os germes vão sumir todos, ó. Olha lá. Vou com o germe só na terra. Quando ela pôr a terra ali, o germe vem para cá. Olha lá, tá vendo? Pujou de germe aqui, ó. E esses germes superficiais ficam na máquina. E o duplicante que está operando ali, é... Comer, agora, com essa quantidade de germes. Talvez ele tenha até tomado uma paulada. Ah, ele está com 133 germes no sistema imune. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tomar muito cuidado com isso. Como é que está aqui? Vamos fazer uma pesquisa. Quero fazer... Uma salinha para plantar... É... Fruto de seda. Não muito. Quantidadezinha aí... Razoável. Hangarvore eu não planto, tá? Não adianta. Hangarvore sem condições nenhuma de plantar hangarvore. Já seria interessante já, talvez. Mas aí vai gastar muita energia, por enquanto. Eu não estou precisando... Colocar os... É, está valendo o bônus ainda aqui de colocar talvez os desoxigenadores de alga nas pontas aqui, ó. Em cada ponta. Mas essa água não está legal para mim. Vai dar mó trabalho para descer essa água, mano. Bastante cogumelo ali. Já visualizei. Não está legal para mim isso aqui. Caramba. Também não queria que viesse tudo perfeito, né? Olha aí. Onde estaria o desafio se tivesse tudo perfeito? Eu preciso descer aqui. Não tem jeito. Eu preciso descer essa água. Mesmo que ela fique de qualquer maneira aqui embaixo, aqui eu preciso descer. Agora que já começa a fazer falta um duplicante a mais. Olha como dura a bateria grande só na pesquisa. A prioridade é aqui, gente. A prioridade é aqui. Tem que terminar a pesquisa. A prioridade é aqui em cima depois. Quantas sementes eu tenho aqui? Deixa eu ver. Flor de seda eu tenho três. Tá bom. Sementes de seda. Três já é um número ok. 35 graus aqui. Não tem jeito. Vou ter que encostar essa água aqui embaixo, tá? Resultando mais quente. Não vai ter jeito. Depois a gente vê o que a gente faz. Por enquanto não tenho muito o que fazer, não. Vou acelerar aqui. 13k de calorias. Já começaram a respirar ali. Meus oxílitos estão acabando. Melhor já colocar um oxigenador já para não ter... Embaixo ou ali em cima? Aqui em cima, né? Porque aqui embaixo vai ser o refeitório. Eu vou descer essa água primeiro, mas depois eu vou subir ela. Parece meio bipolar isso que eu estou falando, mas acho que é a melhor opção. Vou colocar a água aqui para cima. Onde é que está a pesquisa? Ah, não vai conseguir terminar a pesquisa porque eu preciso do supercomputador, né? Passar para a pesquisa avançada. E aí eu já construo o supercomputador aqui, vai dar certinho. E aí eles conseguem pegar a água dessa bomba aqui e trazer para cá. Liberei mais oxílitos ali embaixo. 18k de calorias. Está conseguindo manter, pelo menos no início. Está bem mais fácil agora, né? Era 3k por ciclo antes. Era muito difícil antes. Agora o desafio Hardcore meio que perdeu o charme, né? Mas ainda mesmo assim, ainda não é tão fácil assim não quanto parece, tá? Ou talvez quanto eu esteja demonstrando que seja. Deixa eu pôr para colher antes de... Prioridade 9. Beleza. Aqui eles vão abrir aqui embaixo. E aí eu posso mandar essa água lá para baixo. Depois eu me viro para arrumar. Porque o refeitório vai ser aqui, ó. Nessa área. Como já está pesquisado, eu vou tentar fazer o mesmo esquema que eu fiz na base da live. Acabar mais 3 aqui. Certinho. Perfeito. Esse layout aqui está ótimo. Não precisa mais que isso, ó. Só não vou conseguir cozinhar nas pontas, né? Vou ter que mudar a cozinha de lugar. Talvez colocar aqui na ponta a cozinha. Vai ficar ruim de cozinhar. Eu pensar. É. Vai ter que ser assim mesmo. Nossa, terminou a pesquisa? Ah. Deixei acabar a energia. Pimenta pouquinho. Mas temperatura corporal está zoada. Deixa eu ver. Estou pensando aqui na cozinha. 3, 6, 9, 12. Foi respirar lá em cima com o oxigênio aqui embaixo. Abessudo. Ligar aqui. Falta quanto para o intervalo? Falta bastante ainda. Falando nisso, eu não aumentei aqui a prioridade do alternar, né? Ok. Tudo bem com as profissões? Tenta prioridade aqui, meu povo. Fez a pesquisa. Agora vamos pesquisar refinamento com força bruta enquanto eu construo o supercomputador. Ganhar esse bônuszinho de moral já aqui. Terminando aqui, eu acelero aqui para ganhar esse bônus de moral do refeitório. Se eu colocar uma porta aqui, eles conseguem. Eu não sei agora o que eu faço. Depois eu posso automatizar a plantação, mas por enquanto vai ficar meio difícil de fazer isso. Produção de comida pode ser aqui nessa área. Agora eu posso pesquisar lá. Eu quero pesquisar mesmo, porque é a parte da agricultura. E um duplicante bom, hein? 18k de calorias. Fez o supercomputador. Vamos acelerar o refeitório. Quanto deu de tamanho isso aqui? 18k de calorias. 18k de calorias. Vai dar 72k de calorias. Caramba, o refeitório não pode ter 72k de calorias. Tem que passar o mais rápido possível para... O refeitório máximo é 64k de calorias. Então a próxima pesquisa é o vaso. Rapidinho sai, né? Uma agricultura boa e ajudar no próximo duplicante. Deixa eu ver. Falta quanto? Falta 30 segundos para o próximo dupe. Vou ligar isso aqui de volta. Vamos ver o que que é. Três de agricultura. Plato lento. Eu preciso de mais um duplicante. Mais um sangue ruim nesse modo. Esse flatulento mexendo com as plantas. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Eu vou pegar a comida. De novo. Não estamos dando sorte nos dupes. Também que a comida que está vindo não estraga. Mas um churrasquinho ia ajudar. Um churrasquinho aqui seria ótimo. Bom, estamos com três duplicantes, né? Pelo menos comem pouco, né? O desafio aqui agora mesmo é tirar essa água daqui. Vou começar por essa água aqui, na verdade. Beleza. Desligue isso aqui, para o cara de gastar meu carvão. Terminou a pesquisa. Deixa eu ver. A próxima agora, sim. É agricultura avançada. E aí depois a gente parte para a bateria inteligente. Vazinhos. E já mandar isso aqui para o mais rápido possível para o restaurante. Vamos, gente. Vamos, vamos. Estou muito lento. Plantar a urtiga. Ótimo. Já temos o restaurante. Mais seis de moral. Conforme vai encontrando semente, vai plantando aí. E eu acho que está ótimo. O primeiro episódio já está bom. Estamos com 18 mil calorias. A princípio, não perdi nada de imunidade. O que é muito difícil nesse modo. Geralmente, se perde imunidade nesse modo, no início. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui nesse desafio. Por enquanto, está indo tudo bem. Tivemos um ótimo começo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Eu estou tentando resolver a parte da base tutorial. Vamos ver aí o que a gente consegue. Esse último hotfix que saiu, zoou tudo. Meu save. Não sei o que aconteceu. A gente se vê no próximo episódio. Então, valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.